Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Já Fui, já fui, já fui... se prepara porque acabou, viu... Acabou... 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 Que que é isso, rapaz? Acabou... Acabtem... Acabou, 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 acabou Acho melhor você se acostumar Ricardo quer que eu cante mais lento? Peraí que eu vou cantar agora, peraí Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Já, já, já fui, já fui, já fui, já fui Já fui, já fui, já fui Acabou, acabou, acabou Acabou, 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 acabou Já foi bebê Lamba saia Já foi nenhuma E o Lambadão A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Isso é lambaçaia, bebê Do Lambadão, meus amores Toque, toque, DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim, uma lambada Toque, toque, DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim, uma lambada Mano estilos Tom Inércio Segura a moçada Peguei na mão desta menina E levei ela pro salão Ela me disse O que? Só danço se for o Lambadão Peguei na mão desta menina E levei ela pro salão Ela me disse O que? Só danço se for o Lambadão Toque, toque, DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim, uma lambada Toque, toque, DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim, uma lambada Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Toque, toque, DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim, uma lambada Toque, toque, DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim, uma lambada Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou O que? Só danço se for o Lambadão Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou O que? Vamos dançar outra lambada Toque, toque, DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim, uma lambada Toque, toque, DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim, uma lambada Vão destinos! Vem com a Lambadense Ao vivo Chega mais, manhã O meu dos meus lábios Encontraste um outro alguém O brilho do meu olhar pra ti Já não chamas ninguém Parece que não dá pra ti Vestelas o que vias em mim Tiraste o pé do jogo E queres vir culpar a mim As estrelas Já não traçam nosso destino As estrelas Já não me casam contigo A lua Não brilha Na nossa direção Não vale a pena dizer não Queres me culpar De uma escolha que eu não fiz Mas não fui eu Quem escolheu A escolha foi só tua Mudaste a direção à lua Quando o luar era nosso Quero esquecer, mas não posso Para de inventar que és um sofrido Para de meter as culpas no cupido Quando sabes que és preia Deixa de mentira feia Boy, esse papo pra mim não dá Se elas acreditam, boy, então vai lá Tenta a tua sorte Mentira é o teu forte Mas comigo já não dá Afinal O coitado és tu E eu aqui Afinal Sou eu o monstro Que esqueceu de ti Afinal Não estás mal Depois de tudo o que fizeste Castigo Castigo que esqueceste Queres me culpar De uma escolha que eu não fiz Mas não fui eu Quem escolheu A escolha foi só tua Mudaste a direção à lua Quando o luar era nosso Quero esquecer, mas não posso Quero esquecer, mas não posso Queres me culpar De uma escolha que eu não fiz Queres me culpar Quero esquecer, mas não posso Queres me culpar De uma escolha que eu não fiz Mas não fui eu Mas não fui eu Quem escolheu A escolha foi só tua Mudaste a direção à lua Quando o luar era nosso Quero esquecer, mas não posso Não posso Quero esquecer, mas não posso Quero esquecer, mas não posso Quero esquecer, mas não posso Lomba saia mandando pra fina safada Preste atenção no que eu vou te falar Perereca Vem, vem, vem E perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Pera, vai, vai Vem jogando pro lado e pro outro novinha E fina é sábado pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca não pode parar Oi! Rap de rap Rá, rá Lomba saia tá mandando Por favor, se liga em mim Ela esfrega a perereca Esquema gênio da latim Ela esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega a perereca Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega a perereca e minha mulher vai Ela esfrega, esfrega, esfrega Esfrega a perereca Olha o bigode, olha o bigode Oi! Oi! Bigode infinito de Calvin Klein E cabelo Marcelo Cedrez, concorrente E bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota nela Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Baixinho, baixinho, baixinho Cadê as mulheres solteiras nesse lugar? Cadê as mulheres solteiras nesse lugar? Cadê as mulheres solteiras nesse lugar? Tá aqui na área VIP As solteiras tá aqui Você, tá solteira? Tá solteira? Lebit, ha, 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 ha Lambaçaia tá mandando um Por favor, se ligue em mim Ela esfrega perereca Esquema gênio Oi! Oi! Ela, 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 ela Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega perereca em mim, mulher, vai! Ela esfrega, 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 esfrega Oh oi, 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 oi Bota, bota, bota nessas palavras Bota, bota, bota nessa palavra Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca Perereca não pode parar Perereca tem que Perereca não pode parar Vai minha banda, vai minha banda Que delícia Que pequenas lindas são essas E aí, Itabera Olê, olê O cafajeste da lâmpada Chegou, bebê Eu tô gostando de uma prostituta Que delícia, bebê Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai, que puta Marcelo Cedras, ponto net Que delícia, bebê Vem, vem Oh, delícia Que delícia, bebê Vem, vem Eu viajo nela Continuando com ela Cadê? Onde eu chego Não tem jeito A massa paga um pau Eu viajo nela Minha área VIP Tá aí, né? Eu pago mesmo A figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu pago mesmo A figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Que delícia, bebê Que delícia, bebê Eu pago mesmo A figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é... Tô de rolê com a prostituta Ai, que gata Ai, que puta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Ela é puta Como ela é puta, bebê Tô de rolê Tô de rolê Com a prostituta Ai, que gata Simbora, minha banda Que delícia, bebê Vem, vem Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Onde eu chego Tô fechendo A massa apaga um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu pago mesmo A figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de... Eu pago mesmo A figura é no jeito Que delícia, rap Não faz chupar Que delícia, bebê Eu pago mesmo A figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é... Tô de rolê Tô de rolê Tô de rolê Ai, que puta Que coisa linda é essa? A culpa é de Ricardo E Rafael Moura Alô, meu parceiro Rui Correria Um forte abraço, meu irmão Lampatation Várias mamãe Várias mamãe Eu não sei que eu vou levar Só pra mim Ela vai ser Papapá, papá, papá Papá, papá, papá Na checa dela Vai, vai Perereca Vem, vem, perereca, vai, vai, perereca Na checa dela, vai, vai, perereca Vem, vem, perereca, vai, vai, perereca Na checa dela, porque tá aqui na favela Tá doida pra ser cobrada Botou uma cena de peça Pra uma cena de bala Vai ser pá, 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 pá Na checa dela, vai ser pá, pá, pá Na checa dela, vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Na checa dela E pra tocar no paradão É o hit do verão, hein E várias mamaduras no beco eu vou levar Só pra ver ela vai ser pá, 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 pá Pá, 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 na checa dela, vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Vem, na checa dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Vem, na checa dela Porque tá aqui na favela Tá doida pra ser cobrada Botou uma cena de peça Pra uma cena de bala Vai ser pá, 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 pá Pá, 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 na checa dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Vem, na checa dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Vem, na checa dela Na Tchê Cadela Lambadense Um super beijo pra galera do Estação da Rocha É Lambadense O ritmo quente Mente Que vai dar uma volta e vem me ver Entre Uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim O que, o que? Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e não deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já vou ser Vem Marcelo Cezas Ponto 9 É a banda mais gostosa do meu Brasil A Estarada Vem dançar com manhã Vem Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim O que? E bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já vou ser Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já vou ser Lambadense O ritmo quente Vem assim, vem! Eu sei que você gosta É a tona da minha boca Por favor, não me sufoca Eu sei que você é louca Eu sei que você gosta Me encosta na parede Deixa minha boca com sede Assim vou ficar bem quente Só de olhar pro teu rosto Teu provoca gemida a gosto Não me deixa apanha do ar Teus lábios eu quero beijar Teu corpo eu quero tocar Cuidado, não me põe de lado Eu quero ser teu namorado Namorado Ai, ai, você louca Amor, eu gosto quando me beijar na boca Eu sinto um calor dentro de mim Eu fico assim Todo arrepiado Sou teu amigo secreto Me leva contigo porque eu sei Eu te quero bem Eu sei que você gosta É a tona da minha boca Por favor, não me sufoca Eu sei que você é louca Eu sei que você gosta Me encosta na parede Deixa minha boca com sede Assim vou ficar bem quente Eu gosto quando tu te aproximas de mim Teu beijo me sufoca, não quero sair daqui Corpinho desenhado de propósito pra mim Muita de o que eu quero é te sentir Mas o que eu gosto mesmo em ti É quando tu te vestes só pra mim Risada de malandra Vem minha rainha Ai, ai, você é louca Amor, eu gosto quando me beijar na boca Eu sinto um calor dentro de mim Eu fico assim Todo arrepiado Sou teu amigo secreto Me leva contigo porque eu sei Eu te quero bem Eu sei que você gosta É a tona da minha boca Por favor, não me sufoca Eu sei que você é louca Eu sei que você gosta Me encosta na parede Deixa minha boca com sede Assim vou ficar bem quente Isso é Lombardese Marcelo Ceres O Belém Sim, manhã Gosto mais quando me aperta Tá calor, é Beija minha boca Por favor, é Não fala mais nada Meu amor E passa tua mão, hein Gosto mais quando me aperta Beija minha boca Não fala mais nada Passa tua mão em minha boca Vem minha brasileira Eu te amo tanto Tão doce o teu encanto Eu me apaixonei Vem minha brasileira Eu te amo tanto É tão doce o teu encanto Eu me apaixonei Eu sei que você gosta É a tona da minha boca Por favor, não me sufoca Eu sei que você é louca Eu sei que você gosta Me encosta na parede Deixar minha boca com sede Assim vou ficar bem quente Eu sei que você gosta É a tona da minha boca Por favor, não me sufoca Eu sei que você é louca Eu sei que você gosta Me encosta na parede Deixar minha boca com sede Assim vou ficar bem quente Isso é o Lamba Tense Lamba Tense Lamba Tense O Ritmo Quente Vem com a Lamba Tense Falar comigo Perto do fim Me sinto assim Estás tão esquisito Se eu fiz alguma coisa Me castigas mais amor Fala comigo Já me disseram que tens outra Baby Alugachou outro cupido Me fala as coisas Pra eu poder desistir Diga pra ela Que eu não vou desistir És o meu mundo És o meu tudo Diga o que eu preciso Diga o que eu preciso Deixa que eu não vou desistir Não vou desistir Um super abraço ao nosso parceiro Um super abraço ao nosso parceiro Rony Brasil O nosso moral lá em Sanjipe Alô Rony Vem Vem Estás tão esquisito Se eu fiz alguma coisa Me castigas mais amor Fala comigo Já me disseram que tens outra Baby Alugachou outro cupido Me fala as coisas Pra eu poder desistir Diga pra ela Deixa que eu não vou desistir És o meu mundo És o meu tudo Diga o que eu preciso Deixa que eu não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Lombatense Contato para shows 7, 1, 9, 9, 2, 5, 8 8, 8, 8, 8 7, 5, 9, 9, 1, 5, 0 8, 3, 13 Diz a ela Me fala as coisas Pra poder desistir Diga pra ela Diga pra ela Que eu não vou desistir Eu não vou desistir És o meu mundo És o meu tudo És o meu tudo És o meu tudo És o meu tudo Eu não vou desistir Não Eu não vou És o meu tudo És o meu mundo Lombatense O ritmo quente Que chegou pra conquistar Seu coração É luxo, papai Assim, manhã Segura moçada O lê lê O lê lê O lá 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 A galera está gostando de dançar O lê lê O lá 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 O Lombatense Chegou para balar O lê lê O lá 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 A galera está gostando de dançar O lê lê O lá 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 O lambatense Chegou para balar Bailão gostoso Você dança pra valer Bailão gostoso Vai até o amanhecer Dança, menina Seu corpo de violão Dança, menina Mexe com o meu coração O lê lê O lá 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 A galera está gostando de dançar O lê lê O lá 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 O lambatense Chegou para balar O lê lê O lá 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 A galera está gostando de dançar O lê lê O lá 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 O lambatense Chegou para balar Segura! O lê lê O lê lê O lê lê O lá 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 O lê lê 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 A galera está gostando de dançar O lê lê O lê lê O lê 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 Dança, menina, seu corpo de violão Dança, menina, mexe com meu coração Olê, olá, olá, olá A galera está gostando de dançar Olê, olá, olá, olá O lambadão já chegou para balar Olê, olá, olá, olá A galera está gostando de dançar Olê, olá, olá, olá O lambadão já chegou para balar Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim, uma lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim, uma lambada Manda estilos Tom e daércio Segura a moçada Peguei na mão desta menina E levei ela pro salão Ela me disse, o quê? Só danço se for o lambadão Peguei na mão desta menina E levei ela pro salão Ela me disse, o quê? Só danço se for o lambadão Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim, uma lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim, uma lambada Dança é demais E acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Dança é demais E acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim, uma lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim, uma lambada Dança é demais E acabei deixando ela suada Ela falou Ela falou Só dança Se for o lambadão Dança é demais E acabei deixando ela suada Ela falou Vamos dançar outra lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim, uma lambada Toque, toque DJ Toque que está aí, não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim, uma lambada Banda Estilos Lambadense Lambadense O ritmo quente que vai tocar em todos os paredões Segura-me, Aracaju Vem! Vem! Na luz do luar Vou chamar intensamente Ouvindo o som do mar Teu corpo me atraí Com você eu quero tudo Amor, estou aqui Eu te convidei para dançar Senti teu coração e me beijou Então vou me arriscar Dar sentido a esse amor Com você eu vou até o fim Planejar a nossa vida e depois casar Mas você escolhe eu me trair E a sua ingratidão só fez me magoar Com você eu vou até o fim Planejar a nossa vida e depois casar Mas você escolhe eu me trair E a sua ingratidão só fez me magoar Veio confessar Que tá doido pra me ver Que tá doido pra me ver Ligou no celular Desliguei o meu wi-fi Não adianta falar Não vai me convencer Vi você com ela em um bar Entrou no carro e me ignorou Não tem como perdoar Nossa história terminou Com você eu vou até o fim Planejar a nossa vida e depois casar Mas você escolhe eu me trair E a sua ingratidão só fez me magoar Tô sofrendo mais Tô sofrendo mais Mas eu tenho que acreditar Vou deixar o amor me levar O tempo é quem dirá Tô sofrendo mais Tô sofrendo mais Mas eu tenho que acreditar Vou deixar o amor me levar O tempo é quem dirá Com você eu vou até o fim Planejar a nossa vida e depois casar Mas você escolhe eu me trair E a sua ingratidão só fez me magoar Com você eu vou até o fim Planejar a nossa vida e depois casar Mas você escolhe eu me trair E a sua ingratidão só fez me magoar Lamba desse O ritmo mais quente do verão Vem amanhã Oh Delícia